Oi pessoal, então no último vídeo a gente já deu uma pequena introdução sobre a linguagem Haskell e agora a gente vai falar sobre os tipos de dados básicos que a linguagem já traz para a gente. Legal? Bom, primeiramente, vamos ver, vamos dizer o que é um tipo, né? Um tipo é uma coleção de valores que são relacionados entre si. Por exemplo, os números inteiros. Os números inteiros são um conjunto de valores que são relacionados entre si e eles têm um nome. O nome é int, em Haskell. Em Haskell, todos os tipos começam com uma letra maiúscula. Quando você for escrever no seu código e definição de um tipo ou usar um tipo, você vai usar uma letra maiúscula. Outro exemplo de tipo, Boo. Boo contém todos os tipos booleanos, né? Todos os tipos booleanos são fáceis, né? Só verdadeiro e falso, true e falso, né? Que representam os valores lógico, verdadeiro e falso, em Haskell. Bom, tipos de dados. Então, para definir o tipo de alguma coisa em Haskell, a gente usa a seguinte notação. O que a gente quer definir o tipo? V. V é do tipo, então esses dois pontos, dois pontos, a gente lê é do tipo P. Então, V é do tipo P. Então, alguns exemplos de como a gente faz isso. Falso é do tipo booleano. True é do tipo booleano. Dez é do tipo inteiro. Mas, espera aí, né? No vídeo passado, eu contei para vocês que variáveis precisam começar com letra minúscula. Nesse vídeo, eu comecei falando que tipos começam com letra maiúscula. Então, o que é isso aqui? Por que o falso e por que o true começam com letra maiúscula? A gente vai explicar isso em mais detalhes. Basicamente, falso e true são funções construtoras de um tipo algébrico. A gente vai falar em mais detalhes, vai ter uma aula só para isso. Mas, por enquanto, acreditem que falso e true, na verdade, elas são, aqui nesse caso, elas são funções construtoras para um valor, né? E aqui, acaba causando essa certa impressão, mas segura as pontas. A gente vai chegar lá. Bom, o GHC, o compilador que a gente vai usar, que é o Glorious Haskell Compiler, ele já vem com suporte nativo a diversos tipos básicos. A gente vai ver durante o curso como a gente cria alguns tipos novos próprios, mas alguns dos tipos que já tem em Haskell são esses aqui. Bull, né? Bull são os tipos booleano, que contém os valores verdadeiro e falso, e a gente pode usar para expressões boleanas, que são os operadores E, né? E, E comercial. Pipe, pipe, é o ou, ou o not. A gente tem o tipo carácter, que contém todos os caracteres do sistema Unicode, então a gente pode representar a letra A, o número 5, ou a seta tripla, né? Ou o homem de terno levitando, e, queira ou não queira, o homem de terno levitando, é o nome formal desse carácter que está na tabela Unicode, que eu até coloquei o link aqui para os que duvidarem irem procurar, né? Então você pode usar qualquer carácter Unicode para colocar dentro de um string, por exemplo, dentro de um carácter, inclusive você pode chamar, criar uma função chamada homem de terno levitando e usar em rasca, nada impede que você faça isso. E, basicamente, strings, que são sequência de caracteres que a gente delimita em duplas, em aspas duplas, né? Abre aspas, string, fecha aspas. Então, vamos voltar aqui para o nosso ambiente que a gente estava fazendo o teste na aula anterior, e vamos fazer algumas definições dessas. Então, um carácter, então o carácter A, minúsculo, né? Eu defino ele desse jeito. Carácter 5, né? Não o número 5, mas o carácter 5, eu defino desse jeito. Como que a gente faz usando o GHCI para ver o tipo das coisas? Aqui no GHCI, então, vamos recomeçar, né? Como é que você inicia o GHCI? Dentro do diretório que você criou o seu projeto, veja o vídeo anterior dessa aula, como a gente criou o projeto, você pode digitar stack GHCI. Ele vai iniciar o interpretador de Haskell. Outra maneira de você iniciar ele é usar o Ripple, né? Que é a mesma coisa que o GHCI. Aqui dentro, para cada coisa que você escreve, digita Enter, ele avalia aquela expressão que você digitou e imprime o resultado. Então, se eu colocar aqui 3 mais 5, ele vai imprimir 8. Ele avalia aquele primeiro resultado. Quando ele avaliar o carácter 1, ele vai imprimir a avaliação do carácter, que é aquele próprio carácter. Mas o GHCI, ele também traz algumas coisas para a gente, para a gente avaliar as expressões. Os comandos do GHCI começam com dois pontos. A gente pode começar com dois pontos. P, isso é para perguntar o tipo de alguma coisa. Qual que é o tipo disso aqui? Qual que é o tipo de... Eu sei que é um carácter, né? Mas qual que é o tipo disso aqui? Eu vou falar, olha, A é do tipo carácter. Hum, interessante. Qual que é o tipo de 3 mais 5? Ah, 3 mais 5 é um número, né? Do tipo A ali, é um número esse resultado. Então, a gente pode perguntar as coisas. Então, a gente já viu booleanos, né? Então, isso aqui é um booleano. Qual que é o tipo de true? É um booleano. Qual que é o tipo do carácter que a gente fez? A gente tem strings, né? Então, a gente pode falar aqui, Olá, mundo. Isso aqui é um string, né? Olá, mundo. O meu ambiente aqui não está configurado para assentos, né? Então, ele imprimiu esse cara desse jeito esquisito. Se eu fizer isso aqui, se eu mandar imprimir a string, ele deve imprimir corretamente, né? Olá, mundo. Aí sim. Mas olha só. O que mais a gente pode fazer, né? O que mais que tem? Tenteiros, né? O tipo int são para números inteiros que vão de menos 2 elevado a 63 até 2 elevado a 63 menos 1. A gente tem o tipo inteiro, integer. Esse são inteiros de pressão arbitrária. Representa valores inteiros com qualquer precisão, contanto que caiba na sua memória. É mais lento do que a operação com int, né? Porque o int, ele é um tipo primitivo do seu próprio processador, né? Enquanto o inteiro, ele faz a simulação desse cara usando várias operações do computador. A gente tem floats, a gente tem double, né? Float, precisão simples. E o double, quanto flutuante, precisão dupla. Então, a gente tem esses tipos básicos, né? Bom, note que quando a gente escrever x igual a 3, o tipo de x pode ser inteiro, integer, float e double. Qual é o tipo que a gente pode atribuir a x? Bom, não sei. Vamos ver o que o GHCI faz, fala pra gente. Então, vamos aqui pro GHCI de novo. Vamos falar x igual a 3. Qual que é o tipo de x? Agora, eu já aprendi. 2.t, x. Ele vai me dizer o tipo desse cara. Ele me fala o seguinte. Olha, o x é do tipo num p, p. O que ele tá querendo dizer com isso? Ele tá dizendo o seguinte. Eu ainda não sei qual que é o tipo de x. Eu sei que ele é um algo que vai ser numérico, um tipo p que vai ser numérico, mas eu ainda não consegui determinar qual que é o tipo numérico de p. Então, por enquanto, ele pode ser qualquer coisa. Se, por acaso, eu, por exemplo, pedir a raiz quadrada de x e perguntar o tipo disso aqui, a raiz quadrada, ele já vai conseguir dizer, olha, eu já sei um pouquinho mais a respeito. Eu sei que agora o tipo dessa expressão é um floating, né? É um tipo de ponto flutuante. Ah, mas ainda não sei exatamente qual que é o tipo, porque pode ser float e pode ser double, né? Então, o sistema de tipos do Haskell vai adiar o máximo que ele puder a determinação de qual que é o tipo. Por outro lado, eu poderia especificar exatamente qual que é o tipo que eu quero, né? Posso falar, ó, o x é do tipo float. E se eu perguntar o tipo, agora que eu especifiquei que o x é tipo float, ele vai falar, é um float, agora você já contou, né? Já está definido, já está fixo. Mas se eu não forçar o tipo de x, o resultado que eu vou ter é o tipo mais abrangente possível e respeita tudo o que eu estou fazendo com aquele tipo ali. Tá legal? Bom, continuando. Ah, listas. Então, tem um outro tipo em rasgo que são listas, são sequências de elementos do mesmo tipo agrupados por colchete separado por vírgula. E eu posso fazer listas de qualquer tipo. Eu posso fazer uma lista de números. Um, dois, três, quatro, cinco. É uma lista de números. Se eu perguntar para o GHCI qual que é o tipo desse cara, ele vai me dizer que é uma lista de As. As, é assim que ele representa a lista. Bochete, tipo do que ela tem dentro, A. E qual que é o tipo A? É algum tipo numérico que eu ainda não sei qual é. Isso aqui pode ser inteiro, pode ser um double, pode ser um float, pode ser qualquer coisa. Né? É... Posso ter uma lista de caracteres. Então, caractere 1, caractere A, caractere 5, né? E por aí vai. Posso colocar qualquer coisa aqui. Por exemplo. E ele vai imprimir esse cara todo esquisito. Por quê? Como é uma lista de caracteres, ele está interpretando esse cara como sendo uma string. Porque uma string nada mais é que uma lista de caracteres. Então, ele imprimiu ali, sem saber muito bem como, Mas eu posso fazer isso aqui, Put strln, porque aí sim, ele vai imprimir uma string. Ele vai imprimir ali, um A, cinco, zero, ó, A, né? Maiúsculo, com acento. Então, basicamente, em Haskell, uma lista de caracteres é uma string. E uma string é uma lista de caracteres. Tá? São a mesma coisa. Então, aqui outros exemplos. Então, uma lista do tipo T, de elementos do tipo T, tem tipo, abre colchete, T, fecha colchete. Uma lista de inteiros, uma lista de booleanos, uma lista de caracteres, que é a mesma coisa que string. Também a gente pode ter lista de lista. Então, uma lista de lista de números é uma lista de lista de int. Uma lista de lista de caracteres é uma lista de lista de caracteres. O tipo da lista, né? Preste atenção. O tipo da lista, ele não especifica o tamanho. Então, por exemplo, esse cara aqui. Qual que é o tipo desse cara? É uma lista de caracteres. Ele não tem nada dizendo do tamanho. O que ele diz é que todos os elementos ali dentro são do tipo de caracteres. Então, o tipo da lista não especifica seu tamanho. Não existem limitações quanto ao tipo da lista. Você pode pôr qualquer coisa dentro de uma lista. Contanto que todos os elementos sejam do mesmo tipo. E não existem limitações quanto ao tamanho da lista. como a gente já viu nas aulas passadas, a gente pode ter até listas infinitas. Se elas não forem avaliadas, elas funcionam. Em oposição a listas, a gente tem um outro tipo, que é uma tupla. Uma tupla são sequências finitas, então, já oposição a lista, né? São sequências finitas de componentes contendo zero ou mais tipos diferentes. Então, por exemplo, uma tupla com true ou false, uma tupla com um número, com um string e com um booleano, né? E agora, qual que é o tipo dessa tupla? Bom, o tipo dessa tupla é definido como abre parênteses, tipo do primeiro elemento, tipo do segundo elemento, tipo do terceiro elemento. Então, vamos voltar aqui ao nosso avaliador. Limpar aqui a tela. Esse cara aqui tem um número, tem um caractere, tem um booleano e tem aqui um cara do tipo, não um número, mas um número flutuante, né? Então, se eu mandar avaliar isso, ele vai imprimir aquilo lá mesmo. Mas e se eu perguntar o tipo desse cara? O tipo desse cara, veja só, deixa eu descer um pouquinho mais, tá cortando ali, né? Aqui, pronto. O tipo desse cara é fractional, D, então, ele tá dizendo que tem um cara que é tipo fracionário, mas eu não sei se é float ou é double, que eu chamei de D, e um outro cara que é um número, que eu chamei de A, que eu não sei se é inteiro, se é integer, se é float, se é double, e o tipo é este A, que tá representando um, que pode ser um número de qualquer tipo, um caractere, um booleano, seguido de um cara do tipo fracionário, que eu chamei de D, que é o 4,5. Eu posso, agora, vou colocar esse cara numa variável. vou chamar T de tupla, essa minha variável. Eu posso criar uma lista que contém T. Agora, tem uma lista que contém T. Qual que é o tipo da lista que contém T? Bom, é uma lista do tipo da minha tupla. Qual que é o tipo da minha tupla? É esse negócio todo aqui. Então, se eu perguntar o tipo de uma lista que contém T, vai ser fractional D, num A, exatamente o que eu tinha antes, e é uma lista é uma lista que contém tuplas do tipo A, char, bool e D. Legal? Então, numa lista, a gente pode pôr tuplas, e numa tupla, a gente também pode pôr listas. O que acontece se a gente definir isso aqui? Uma tupla que contém uma lista que contém T. Aqui, uma tupla com um elemento não tem muita graça, porque é a mesma coisa que o próprio elemento. Vamos colocar uma outra coisa aqui, vamos colocar um número, um, três, quatro, cinco. Então, a gente tem uma tupla que na primeira posição contém uma lista, na segunda um número. Essa lista que está na primeira posição contém uma tupla que contém um número, um carácter, um booleano e um número. Tá legal? Então, a gente pode ir moldando e colocando o que a gente quiser um dentro do outro aqui, sem problema nenhum. Bom, o tipo da tupla que está definido como abre parênteses e os tipos dos componentes. Diferenças para a lista. O tipo da tupla especifica o seu tamanho. Não tem limitação dos tipos associados a uma tupla, a gente pode pôr o que quiser lá dentro, pode até pôr tupla dentro de dupla, se quiser, ou listas dentro de dupla, não tem problema nenhum. Contudo, como você tem que especificar o tipo de uma tupla, o tamanho tem que ser finito, não pode ser infinito. E tuplas de aridade 1, ou seja, tuplas que contêm um único elemento, que foi o que eu acabei fazendo aqui sem querer, né? Então, por exemplo, isso aqui a gente poderia imaginar que seria uma tupla de tamanho 1 que contém um elemento numérico 1. mas, para evitar confusão com o parênteses que define precedência, tuplas de tamanho 1 acabam não sendo permitidas. Então, isso aqui é uma tupla de tamanho 2, mas isso aqui não é permitido porque teria alguma confusão ali no significado de da interpretação desses parênteses, né? O que eu estou querendo dizer é que a precedência é para avaliar o que está dentro dos parênteses antes. Por outro lado, a gente pode definir uma tupla de diaridade 0. O que é uma tupla de diaridade 0? É uma tupla que contém 0 elementos, né? 0 elementos dentro dela. Então, esse cara aqui é uma tupla vazia. Essa tupla vazia, a gente vai ver durante o curso, ela tem usos, ela é chamada de unit, né? E a gente vai falar sobre o uso dela mais adiante. Então, a gente tem uma tupla de daridade 0 com 0 elemento dentro. Tupla com elemento só dentro não é permitido. Com 2 elementos, aí sim, é permitido. E a gente pode pôr quantos quiser, contanto que seja um número finito. Tá ok? Bom, funções. O que são funções? São funções, são mapas de argumentos de um tipo para um resultado de outro tipo. É como se eu tivesse uma tabela. De um lado, o valor de entrada e se você olha na tabela qual que é o valor de saída. O tipo de entrada é um, o tipo de saída é outro. E a gente indica isso usando esta setinha, né? Então, por exemplo, a função NOT. A função NOT recebe um booleano e devolve um booleano que é aquele booleano negado. Então, o tipo da função NOT é de booleano para booleano. A função EVEN que devolve se o número é par ou não. Ela recebe um número inteiro e devolve um booleano verdadeiro ou falso. Tá? Como é que a gente escreve agora uma função que tem múltiplos argumentos? Então, a função SOMA SOMA recebe um inteiro, um outro inteiro e devolve um inteiro. Basta a gente pegar e ir separando por essas setas. Qual que é o tipo de retorno da função? Basta olhar o último elemento. Esse é o tipo de retorno. Então, por exemplo, vamos voltar aqui ao nosso GHCI e perguntar para o ambiente aqui qual é o tipo de algumas funções. Então, por exemplo, qual que é o tipo da função SOMA? Bom, ele vai falar, olha, a função SOMA ela recebe um número do tipo A que eu não sei qual é, pode ser um inteiro, pode ser um float, ainda não sei, mas eu recebo dois elementos desse mesmo tipo e devolvo um terceiro elemento aqui que é a soma dos dois. Então, é que eu faço 3 mais 4 ele devolve 7. Qual que é o tipo da expressão 3 mais 4? É um A. Mas qual que é o tipo de A? É um número, não sei qual é. Então, olha só, eu posso fazer essa função SOMA Números do ponto flutuante diferentes que ele vai me devolver. Se eu perguntar o tipo dessa expressão ele vai me dizer que é um fracionário então ele já sabe que não é qualquer número. Para essa expressão específica eu já defini que é fracionário quando eu botei o ponto ele já falou o A é do tipo fracionário mas ele ainda não sabe me dizer se é um tipo float ou um tipo double. Então, está aqui o tipo da função A, A e A. bom e o tipo multiplicação o tipo multiplicação aqui é uma função um pouquinho diferente que a gente definiu que multiplica X por Y por Z é uma multiplicação com três elementos então X, Y, Z está aqui a implementação dela ela recebe um parâmetro do tipo inteiro outro parâmetro do tipo inteiro outro parâmetro do tipo inteiro X, Y, Z e devolve como resposta um número inteiro ok? bom para saber mais tem aqui os links para tipos e classes padrões um link aqui para você saber um pouquinho mais sobre listas e as referências dos livros então para tipos você tem esses capítulos aqui desses livros e para listas você tem esses capítulos aqui como sempre então consultem esses recursos e se tiverem dúvidas a gente também vai estar lá disponível no canal do Discord para que vocês possam tirá-las então a parte de Haskell básico é isso e a gente se fala na próxima aula até lá